Gente, cabelo molhado, fica um pouco mais ralo, né? Mas aqui vai ser a aplicação da mini prótese mesmo. Vou fazer um risquinho aqui, ó. Porque depois o pessoal fala que não é a mesma pessoa. Já voltamos aí com o resultado final pra vocês. Aplicação de mini prótese. Pequena raspagem somente nas entradas. Aí, galera, aí é o pontinho que eu fiz de caneta. Aplicação de mini prótese aí pra vocês. Olha que resultado legal. Top.